O Libertar abre o placar, o Pavolvic de cabeça. O empate do São Luís veio com o Cavalho, aproveitando cobrança de escanteio, 1 a 1. Mas no segundo tempo, o goleiro Trejo derrubou Maciel dentro da área. Aquino bateu no meio e fechou o placar. São Luís 1, Libertar 2.